Fala galera nerd, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Essa semana eu demorei para trazer o vídeo de The Last of Us, o episódio de sexto Porque eu fiquei naquela dúvida, faço os dois juntos ou deixo para... É, resolvi gravar, a gente teve live essa semana também Aí não deu para gravar durante a semana, editar A gente está voltando aos poucos conteúdos mais aqui Mas a gente não vai deixar de falar do sexto episódio de The Last of Us, isso mesmo Primeiramente vamos saber o que é que eu achei Realmente o episódio conseguiu fazer com maestria tudo que a gente vem acompanhando Ele não perde nenhum detalhe, ele está cheio de referência, ele sempre tem um acrescente O episódio sexto, ele é bem mais simples do que os outros Mas ele tem uma colocação, uma emoção para nos colocar dentro do episódio Que o detalhe principal é a ansiedade, o medo que o Joey tem O Joey do game tem um diferencial, o Joey do game é aquele cara forte, robusto Seguro E aqui a gente tem um Joey mais humano, um Joey mais preocupado O que pode ser para ele, tipo, ele já se culpa pela morte da Sari, ele já se culpa pela morte da Tess E aí ele fica com medo de ser mais responsável por uma morte dentro da cabeça dele Então a gente começa a ver um Joey totalmente diferente Mais humano, um ser humano, não uma máquina que a gente está acostumado com o Joey do game Mas o episódio traz essa referência, nos colocando também a comunidade Três meses depois de tudo acontecido com a morte dos irmãos E aí nesse episódio ele passa na neve, cheio de referência E agora a gente vai falar sobre essas referências E aí, o que você achou da série? Comenta aí também E antes de comentar, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos E não se esquece de ativar o sininho, isso nos ajuda muito E vamos para os detalhes e análises do episódio Que a gente sempre está trazendo comentário do que eu achei E também análise, que é importantíssima Primeiro começa três meses depois A gente já tem um flashback mal tosso Porque acabou o episódio semana passada Você bota um flashback da morte dos irmãos E aí você nos machuca novamente pelaquela morte, né Aquela cena mais branca, um fundo branco para dizer Olha, estamos na neve, chegou a neve Comentários na internet que passou-se um ano Para conseguir gravar Porque eles quiseram que tivesse neve realmente Então aproveitaram lá no Canadá a neve E gravaram aquelas cenas na neve E aí, eles chegam nesse episódio Já a gente é apresentado por um senhor que está caçando Referências ao game que é o coelho branco E o cervo pendurado Que é uma cena que a Ellie está caçando No game ela começa caçando já na neve Porque o Joey está descansando, está ferindo Não lembro, tem dez anos que eu joguei esse game E aí, a gente está nessa referência da caça da Ellie Quando a gente vê aquela casa, a gente já vê um pano vermelho Mais da frente a gente vai entender esse pano vermelho aí Que está em destaque para vocês Nesse pano vermelho A gente entende no próximo comentário que eu vou fazer aqui A gente vê o Joey não ameaça o casal É bem atendido pela esposa O marido está mais travado Porque ele sabe que ali é um papel importante Ele, ou ele já é da comunidade Ou ele é um ponto importante da comunidade Para afastar perigo Vou me dizer assim Ele é o cara que diz Olha, passaram por aqui uma família Estão não cuidadoso aí na comunidade Mas pode só ser isso Ou não pode só ser nada Chegamos na... A gente vê a referência do Arco e Flecha Eu fiquei empolgadíssimo Dizendo, olha, ela vai caçar com o Arco e Flecha Provavelmente no final do... Nos últimos episódios Se continuarem na neve Ela vai caçar Nós esperamos muito isso Vai andando Referência do Game Mais uma referência Eles andando Ela tentando assobiar Essa é uma referência do Game Que ela está num prédio E fala com ele Olha, eu queria assobiar E ela não consegue Uma referência do Game É... Aquela cena é um diálogo Que ela se preocupa com o Joey Antes disso O que é que o Joey? O que é que você está bem? Você está bem Já sentimos que o Joey está fragilizado Ela... Porra, para, né? E continua Ele dá um tiro Aí ele vai andando Ela tentando assobiar Ele dá um tiro Eles acham que é o Rio da Morte Mas não é o Rio da Morte É um rio somente Um rio Ele dá um tiro Para chamar ou os monstros Os zumbis Os... Ou caçadores Para ver que aquela área está livre Eles vão andando O... Um... A diretora trouxe um... Um... Muito bem colocado Muitas referências de Velho Oeste Tem muita referência também Do silêncio É... Um lugar silencioso Aquela cena da ponte Eles andando devagarzinho É muita referência Que a diretora trouxe E é muito importante você pegar Essas referências de Velho Oeste Posição de cavalo Andando... Ele andando com a arma Um cavalo aqui Essa cena aí que vocês estão vendo Ele andando com a arma Você pode ver A posição dele Que ele segura a arma É... Com a L no cavalo Tudo é referência Aí eles vão andando mais um pouco Chega na parte da... Hidroelétrica Que também é uma referência do game O game se passa na Hidroelétrica Onde ele encontra o irmão Mas é diferente aí Ele usa o mesmo diálogo Também dizendo que Não conheço Nem sei o que é isso Quando a L pergunta Você sabe o que é de Hidroelétrica O que eles fazem aí Ele não sei não É o mesmo diálogo Cara É... Todo vídeo que eu estou trazendo De The Last of Us É... Tem referência em todo canto É referência nisso É referência nisso Eu não entendi Porque eles não usaram o... Lá Porque eles quiseram usar Jackson A comunidade, né Melhor Mais detalhada a comunidade Diferente do game Isso pra mim Foi bem colocado Eles encontram O grupo Que vão vasculhar eles Pra ver se eles tem Eles não usam mais Aquele equipamento Da... Da... De lá pra medir Isso é um cachorro farejador Que a gente pode ver no primeiro episódio Quando a senhorinha começa a ter O ataque O cachorro Começa a... A bater no vidro A anunciar que tem uma coisa errada O fungo E aí o cachorro fareja O Joey Quando ele vai farejar Ele fica nervoso E temos o segundo ataque De ansiedade Provavelmente Uma ansiedade É... Um trauma É... Um cansaço É... A perda Um medo de perder Mais alguém Ele começou a criar Um laço com a Ellie Ele tem esse medo De proteção Ele não quer perder Ele perdeu o Jassar Ele já perdeu a Tess E ele não quer isso Ele tá muito machucado Ele tá mais humano Nessa série Na construção do primeiro episódio No primeiro... Primeira parte De The Last of Us Essa humanização Do... Do... Do Joey mesmo Eles tão colocando isso Em episódios Humanizando ele bem mais rápido Que o game Porque... É... A gente tem oito episódios Só No máximo dez Mas é importante Ele ter essa Humanização Pra entrada do segundo Aí vamos entrar no segundo Quando ele começa a entrar na... Na... Na Jackson E a gente começa a ver Ele encontra o Tommy A gente pega logo a referência do Tommy Com o mesmo casaco A gente pega a... Eles usando o mesmo casaco A mesma roupa A Ellie fala com o Tommy Numa conversa No diálogo Que... Que eles perguntam Olha Tem infectados aqui Ela tem Tem poucos Então me assina a caçar Me assina a matar eles Isso já é uma referência ao game Que no game O... O... O Tommy ensina Vai com ela a caçar No segundo Eu não julguei Eu só vi É... Referências na internet São diálogos Onde a Ellie se apresenta Onde eles conversam Conhecem a Maria Conhecem o Tommy Conhecem a cidade Aí... Nesse lugar da cidade É... Referência em cima da referência Alguns acharam... É... O boneco de neve Que era a referência do segundo Um... Um senhorzinho Tocando um banjo Que é... Referência ao... Ao produtor Que faz as trilhas Né? Tudo isso é... A galera vai teorizando Eu não joguei o segundo Eu não posso entrar Muito detalhe do segundo Né? Infelizmente isso Eu não posso dar Esse detalhamento Eu tô pegando Algumas referências Na internet mesmo E aí a gente vai pra... A parte... Da mesa Onde eles estão almoçando A Ellie toda feliz Você vê aquele ambiente Aquele ambiente referenciado De madeira Sala A gente vê um pano De... De cortina De tela Pra ver o cinema Nas próximas cenas E uma menina aparece E aí Essa cena É que todo mundo Tá caindo Dizendo que é ela mesmo O... O... O pá Todo mundo tá achando Que é a Dina Que aparece ali Que é a Ellie Olha Tá olhando o que? Que é o que? Você quer o que? Toda bruta, né? Parece muito com a Dina Pode ser uma pegadinha Do malandro Do diretor Mas ele também Colocou no Twitter Que será Se é a Dina Ou a Dina Será? O que é que você acha? É a Dina ou não é? Mas Provavelmente É Esse episódio Esses últimos episódios Esse sétimo E o oitavo episódio Seja Um O sétimo Já sabemos Parece que é um flashback Da Ellie O oitavo Provavelmente Seja ele chegando Na... No hospital Provavelmente Depois do hospital Eles vão voltar pra lá E aí vai ter Referência Como já tá colocado Que a segunda temporada Vai ser Em cima do segundo Jogo Na segunda parte do jogo Mas E aí O que vocês acham? Eu tô perguntando a vocês mesmo Comenta aqui Vamos fazer um diálogo Não é um monólogo Não galera Vamos participar aqui Vamos comentar O... O Joy A Maria E o Tommy Andam na cidade Conhecem a cidade Mostram a cidade A Maria Leva a... A ele Pra conhecer a casa Mas antes Passa no estábulo Mostra um cavalo Que tem uma marca Que provavelmente Seja o cavalo Que eles usam Na série Num game Que é o Estrela Também é outra referência Do game A gente vai andando Mais um pouco Esse episódio É bem rápido É demorado Mas é rápido São pequenos detalhes Vamos pro próximo detalhe Que é A cena que a Sarah E a Ellie E a Maria Tá cortando o cabelo A gente vê uma referência No casaco Que ele tá Que é um vermelho Outra coisa Que a gente tem que perceber Todo esse episódio Ele tem um tom Mais sombrio Mais De neve Um tom mais azul É a primeira vez Nesse episódio Que a gente vê Uma roupa mais chamativa Todos os episódios Tem uma roupa vermelha Um verde Mais claro Nesse não São roupas Mais azuis A roupa da Ellie O casaco do Joy A roupa do Tommy A roupa da Maria É mais Mais escuro Um verde Mais escuro Porque A neve Você precisa usar Tom Snow Pra não se destacar No branco Também Isso é bem pensado Tá E aí Dentro de casa A Ellie corta o cabelo E aí vê Uma plaquinha Dizendo um Sarah E o filho da Maria Ela pergunta O que é isso? E aí a Sarah A Maria Explica pra Ellie Que a Sarah É a filha de Joy Que ele nunca comentou Ela nunca falou comigo Pra você ver Um tempo que eles estão Quase seis meses Um ano andando junto E o Joy Não se abriu a Ellie Pra falar Né? Aí Vão pra cena do cinema Passando filme É um filme americano Aí ele pega um diálogo Sai do cinema E pega o diálogo do Tommy E do Joy Falando sobre Que ele não consegue mais cuidar dela E pede pro Tommy E o Tommy E o Tommy conta Nesses diálogos Conta que não pode ir Porque a Maria Tá grávida E ele E aí o Tommy Aí o Joy Primeira vez Confia tanto no seu irmão Que diz Olha eu confio só em você Ela precisa Ela tem Ela pode ser a cura Então se você tem filho Com a Maria Ela vai ser a cura Pra salvar esse mundo E o Tommy Pega essa responsabilidade Por Também ter o mesmo Tino Que o Joy Volta pra casa A Ellie Pega num diálogo Puta que diálogo Que é o mesmo diálogo Do game Fala pro Joy Da Sarah E aquele diálogo Porra É muito forte Muito Pesado Muito emblemático Porque é o mesmo diálogo Do game Do mesmo jeito A mesma cena Então Todo cuidado Velho Que eles tiveram Pra ter uma As cenas mais importantes Do game Trazer pra série Isso é Feito Foda Eu acho que isso Traz a maestria Da série Né Eles tem esse diálogo Forte Falando da Sarah Que ele tem medo de perder E eles Assim tipo Brigam Tá Vou com ele Você decidiu Isso é bem importante Também Que quando ele Percebe Que a Ellie Fica triste O sentimento dela É magoado Ele volta atrás Quando eles estão Quase indo embora De manhã E ele vai Acompanhar A Ellie Nessa caminhada Para ir Para a universidade Quando chega Na universidade Você vê A referência Total Até agora Não tinha Vamos dizer Chegado Tão perfeito O cenário Como chegou Da universidade Referência Do bode Do carneiro Da universidade Que é o mesmo Do game Referência De N Coisa Aí você vê A referência Maior Dos detalhes A faculdade Abandonada Os matos Crescendo Como fosse Do game Mesmo E aí você consegue Ter uma visão Caramba Os caras Existem Tão foto Primeiro ponto Que a gente tem que Falar nessa série É a maquiagem Cuidado de direção Cuidado de roteiro Tudo Não é só uma coisa Que a gente pode Apontar Que tá Ótimo Maravilhoso É tudo Com cuidadoso Porque a gente sabe Que a galera Da Sony Sonista São criquia A galera Que é fã Do game Também é muito criquia E aí eles Estão fazendo Com maestria Eles chegam Na universidade A gente vê Aquela velha Referência Dos macacos A gente fica Sem entender Bolhufas Mas depois A gente lembra Que é Os macacos Que eram usados Pra fazer As experiências Na universidade A gente vê O símbolo deles Lá no poste Vê tudo Bem referenciado Quando a gente Consegue perceber Isso A referência Do bloquinho Que acha A mesma cena Do game Cara Você vai Detalhando cada cena É igual A única coisa Que tá tão diferente Do game É as ações Isso Vamos voltar A um ponto Negativo Que o game Ele tem muita ação Tem muito tiro Tem muita Furtividade Tem muita Tiroteio Tem muito Zumbi Muito mojo Tem muito Infectado Tem A série Ela não quis trazer Esse lado Esse lado O game Tem a ação De você Manusear O controle O joystick Pra fazer ação Peta quadrado Esquiva Pega a garrafa Joga por baixo Pra fazer O furtivo Tem tudo isso Mas na série Não Isso é Um ponto Mas isso Não tira A maestria Da série E a gente Vai pro detalhe Todo Macacos Eles Vem um mapa Descobrem que Provavelmente Eles estejam No hospital Em Laker E aí eles Vão Ter uma jornada De seis dias Caminhando A cavalo Pra chegar lá Seis ou oito dias Pelo Google Maps Mais ou menos Isso deve dar E aí Eles saem Encontram Mais humanos Caçando E E aí É uma seda Muito Uma luta rápida A Ellie Você percebe Que a Ellie Não consegue matar Um humano Mas o Joey Consegue Ela dá uns tiros Mas não acerta O cara E aí O Joey esquiva Da paulada O cara quebra E leva Um corte Num abdômen E isso É feito É chocado Porque a cena Congela Daquela parada E você vê Caramba Fudeu O que é que vai acontecer Agora Nessa cena detalhada Eles A Ellie vai com o Joey A gente não sabe O destino Que ela tá voltando Se ela tá voltando Pra comunidade Pro Jackson Ou se ela tá Indo pra casa Dos senhores Ou tá procurando Um canto Pra ela se proteger Com o Joey E o Joey Fica branco Igual o game E cai do cavalo Também Igual a cena do game E aí A gente já sabe O que vai acontecer A gente tá esperando isso E tem a cena dela Caçando Protegendo o Joey Cuidando do Joey Quando ele tiver curado Eles vão voltar Pra caminhada Do hospital É isso que a gente Tá esperando A expectativa Nossa expectativa É essa Uma pouca cena Uma pouca cena Nesse episódio Certo No oitavo Isso E aí O que vocês estão achando Desse episódio O que vocês acharam Do sexto episódio Comenta aí Compartilha com seus amigos E se você gostou Desse nosso levantamento Nossa análise Nosso detalhamento Das séries Aqui no Radar X Comenta Compartilha E deixa seu joinha aqui Que isso nos ajuda muito E se você quiser Esse episódio Em vídeo Pode virar um podcast Comenta aí O que vocês acham Gente Muito obrigado Que a força Esteja com vocês Galera nerd Fui